You change, change your mind Like a... Eu só quero sentar de vez no mar E ver as ondas quebrando e o boto queimando E o sol nascer E com a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas A melhor brisa é a primeira do dia na manhã A melhor brisa é a primeira do dia na manhã Foi com os loucos e malucos que eu tive a ciência Que cada atitude tomada tem sua consequência A vida me interrogou e eu tive que escolher Botar as cara em traiação pra sempre sofrer A rua sempre foi minha casa desde criancinha Correndo pra lá e pra cá de barriga vazia Pedindo mãe vai buscar o pai que ele tá lá no bar Gastando dinheiro das conta que tem pra pagar Desde pivete sofredor mas sempre os mais rica E no salinho eu assombrava pique terrorista Minha brincadeira preferida era de pega sapo De madrugada no farol pra buscar moto e carro E foi assim que eu fui crescendo e me desenvolvendo Na luta eu fui criando ódio por passar veneno E com meus quinze anos ganhei dois lindos presentes Ou então refrigerando a pauta cheia de bala no pente Nunca me esqueci embigodando o primeiro importado Todo feliz na lã de rover cozido lacrado E na primeira goma eu já lucrei o tom Foi papo de olex muita joia muito ouro Fico triste quando eu me lembro da infância sofrida Num barato com meus irmãos rezando por comida Com fé e apetite eu me tornei bandido Profissional do crime profissão perigo Eu só quero sentar de frente do mar E ver as ondas quebrando e o bolo queimando e o sol nascer E com a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas A primeira vez é a primeira do dia na manhã serena Eu só quero sentar de frente do mar E ver as ondas quebrando e o bolo queimando e o sol nascer E com a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas A melhor brisa é a primeira do dia na manhã serena A melhor brisa é a primeira do dia na manhã serena A melhor brisa é a primeira do dia na manhã serena A melhor brisa é a primeira do dia na manhã A melhor brisa é a primeira do dia na manhã serena